Diga ae me gustas Tudo tranquilo com vocês? Fazendo aqui Esse vídeo especial aqui de 2013 O último vídeo de 2013 Olha que legal esse maninho aí Pra mandar Muita energia positiva pra todos vocês Agradecer de coração a todos os inscritos Toda a galera da fanpage Que curte a minha página lá Me gusta RN, Facebook Agradecer a todos vocês Fazer uma breve retrospectiva Aqui de 2013 Acho que mais ou menos em meados de abril Comecei o canal Uma pilha danada aí Dos amigos Não, vai, vai, vai Faz, faz, faz Tá bom, vamos ver no que vai dar Graças a Deus deu no que deu aí Tava olhando ontem os números, né São 53, 54 mil visualizações Em menos de um ano, né Não completou nem um ano Vai completar um ano só em abril Daqui a quatro meses Então Tô muito feliz com isso Falta três inscritos só pra mil Mas eu fico feliz Não tem que cortar isso Eu fico feliz, né Nem pela quantidade de inscritos Isso aí pra mim não Não é meu objetivo O meu objetivo é que vocês Curtam os vídeos Tenham Visualizações lá Se tem visualização Se tem like É porque o pessoal curtiu Então significa que a gente tá fazendo um negócio bacana Certo? Então Tava vendo aí os números E realmente tá Tá legal Vou continuar trabalhando legal aí Pra fazer um Conteúdo bacana Pra vocês Em 2013 Rapaz Acho que foi um ano da minha vida Que eu fiz mais amigos Pode ter certeza Não é nem quando você entra no colégio Aí Sofre aquele bullying, né Esse novato Não sei o que Conheci uma galera Show Das motos De motoclubes Nossa Se eu for mandar um abraço Pra todo mundo aqui O vídeo vai ter uma hora Então Assim Todo mundo que é meu amigo Que é Tá agora na Convive comigo agora Sabe disso Eu conheci há pouco tempo Através do canal Principalmente através De uma ação social que eu fiz Do negócio solidário Eu conheci uma galera Show de bola Galera do coração bom Eu não preciso nem dizer nome aqui Que eu tô falando aqui Quem tá assistindo sabe Que é você que tá assistindo aí Então Pra não dizer nome Esquecer de alguém Desmerecer um ou outro Então Fica aqui Um abraço pra todos vocês Que naquela época Quando a gente fez a ação social Colaborou comigo Né Então Deus quiser Ano de 2014 Eu vou fazer mais Certo Nesse final de ano O pessoal tava perguntando Mas não deu tempo Pra organizar uma coisa bacana Certo Eu quero pegar uma galera Que esteja Realmente necessitando Vou ver se eu vou no interior Desse aí Levar a galera pra lá Fazer um negócio bacana Certo Então 2014 pra vocês Meus queridos Seja tudo de bom Que não cometemos os erros De 2013 Né E acertamos mais Fazemos mais o bem Ao próximo Deus quiser Vai dar tudo certo O pessoal tava perguntando Se eu trocar de moto Tem hora que eu vou trocar Tem hora que eu não vou trocar É Mais ou menos Mais ou menos O fato é o seguinte A Ninja é uma moto Que Eu não podia ter acertado melhor Agradecimentos A parte aqui Ao meu brother Rafael Medeiros Que botou a pilha Se não fosse por ele Não tinha nem trocado de moto Tava de CG até hoje Tinha canal Não tinha nada Então Tem Tem A parcela de culpa aí Nisso tudo aí Certo Graças a Deus Mudou o ritmo da minha vida aí Em muita coisa Conhecer muita gente bacana Conheço muita gente Até vai nos comentários Dos vídeos mais De pessoas que eu tenho vontade De conhecer Pessoalmente Porque são tão bacanas Comenta tão legal No vídeo Pessoal lá de Goiânia Um abraço pra vocês O Lucas lá da Zona Norte Lucas eu mandei uns Oito salves pra vocês Já Mas o vídeo nunca dá certo Eu acho que esse vai dar certo Deus quiser Então Um abraço especial Pra toda a minha família E vamos Vamos que vamos 2014 Se vier moto nova Eu acho que vai ser mais Pro final de 2014 Porque eu quero fazer uma parada com essa moto aqui Tem um negocinho pra fazer com ela aqui Mais ou menos com um ano de canal E eu acho que vocês vão curtir Certo Aguardem Aguardem Então o programa 2014 promete Deus quiser Beleza meus amigos Um abraço aí pra todos De coração Obrigado mesmo Por acompanhar Obrigado por cada comentário Eu leio todos Leio todos Fico muito feliz Quando vocês comentam no vídeo Então Deixe sua mensagem Feliz Natal aí pro próximo Pode deixar seu comentário aí Certo Sua sugestão E vamos que vamos Meus queridos Forte abraço Tomegú Se fiquem com Deus Até a próxima